As agências bancárias não funcionarão nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro, no dia também 1º de janeiro, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos. Segundo a FEBRABAN, no dia 23 de dezembro, as agências bancárias terão expediente normal, tanto para atendimento ao público, quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Já após o ano novo, no dia 2 de janeiro, os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público. E ainda de acordo com a FEBRABAN, durante os feriados, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.